E uma mulher foi encontrada morta dentro da própria casa na Vila Nova, área central de Londrina, ontem à noite. Foi o filho da vítima que encontrou a mãe morta em um dos quartos. O acesso à casa precisou ser isolado. De longe, era possível visualizar o corpo da mulher coberto por um saco preto. A movimentação das autoridades policiais era grande. E foi nesta casa aqui, localizada na rua Amapá, que o filho teria encontrado a própria mãe morta dentro do quarto. Segundo a polícia militar, o rapaz não soube dar mais detalhes do que poderia ter acontecido. Apenas informou que horas antes, a mulher estava na cidade de Rolândia, junto com o namorado. Profissionados através da central de operações, deslocaram até o local onde, segundo informações, tinha uma pessoa do sexo feminino em óbito dentro da residência. O SAMU chegou juntamente com a equipe médica e aparentemente relatou para a equipe que a morte ali daquela pessoa do sexo feminino estava com uma morte suspeita. Então, devido a esse fato aí, foi acionado a polícia civil e a polícia científica, que está no local fazendo melhores levantamentos da situação, como que ocorreu a morte no interior desse quarto dentro dessa residência. Ainda segundo a PM, a avaliação preliminar do corpo, feita por SIAT e SAMU, indicou a possibilidade da morte não ter ocorrido por causas naturais. E pela posição do corpo e a situação das vestes no local, está com uma suspeita. A casa não tinha sinais de arrombamento, nem mesmo estava revirada, elementos que poderiam apontar algum tipo de crime. O que faz, então, com que o caso permaneça com diversos pontos de interrogação. A vítima foi identificada como Silvana Raimunda dos Santos. Exames que serão feitos no Instituto Médico Legal vão apontar a real causa da morte. Só o fato da relação, como que o corpo se encontrava ali e a maneira, e foi melhor, então, acionar os órgãos competentes e a polícia civil e a polícia científica, que compareceram no local para melhores dados, para posteriormente, sobre a investigação, para saber se a morte dela foi uma causa natural ou não. Então, vamos lá.